Vamos precisar do EVA na cor do personagem, depois nós vamos precisar de algo para fazer a pressão do círculo. Eu usei a tampa de uma mamadeira para fazer a parte maior, para fazer a parte menor eu usei a tampa do tubete. Então para esse chapéuzinho nós vamos precisar de dois círculos e uma tira. Em seguida pegue o círculo maior e nós vamos começar a costurar da forma como eu estou mostrando no vídeo. Porque aí vocês vão precisar fazer assim, passa por dentro, passa por fora, passa por dentro, passa por fora. Depois que todo o círculo estiver costurado, pegue a tampinha do tubete, faça a marcação no centro desse círculo maior e corte esse círculo da parte de dentro. Com um círculo menor, pegue a tira e cole em volta dele todo, fazendo assim um mini potinho. Para finalizar cole esse potinho em volta do círculo que cortamos, assim nós vamos ter um chapéu. Pegue o molde da roupinha que eu vou disponibilizar lá no blog para vocês, o link vai estar aqui abaixo no box de informações e cole no tubete. Em seguida, coloque o chapéu no topo do tubete. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!